Olá pessoal, eu sou a professora Viviane do Projeto Mundo Novo Paraíso do Núcleo Eldorado. Eu estou aqui na minha casa com a participação do meu marido. Eu vim trazer para vocês uma atividade que eu dei o nome de A Caixa. Então, como que funciona? Eu escrevi aqui no papelzinho qualquer coisa que tem dentro do ambiente que nós estamos. Nós estamos dentro da cozinha. Então, eu escolhi alguma coisa que tem dentro da cozinha e escrevi aqui no meu papel. Ele fez a mesma coisa. Então, como que vai funcionar? Eu vou colocar o meu papel aqui dentro da caixa e vou soltar o cronômetro. Ele vai começar a fazer várias perguntas para tentar adivinhar o que eu escrevi. E depois a gente vai inverter. Quer dizer, quem fizer, quem acertar com o menor tempo, vence. Então, eu vou soltar aqui o cronômetro no celular, tá bom? Aí na caixa de vocês, vocês usam o cronômetro também. Preparado? Então, vamos soltar. Faz comida? Eu só posso responder sim ou não. Mais nada. Talher? Não. Fugão? Não. Panela? Não. Copo? Não. Prato? Não. Bacia? Não. Manjá? Não. Geladeira? Não. Cadeira? Não. Mesa? Não. Salveira? Não. Puxa só? Não. Armário? Não. É a pia? Não. Ó, pessoal, aqui no meu cronômetro já passou de um minuto. Pra não ficar muito extenso o vídeo, eu vou mostrar pra vocês o que que eu escrevi. Ó, o que eu escrevi. Então, eu escrevi arroz. Ele não acertou. Agora vai ser a vez dele. Ele vai colocar dentro da caixa o que ele escreveu e eu vou ter quem adivinhar. Tá bom? Eu posso fazer vários tipos de perguntas que vieram na minha cabeça. Prontinho? Será que eu vou conseguir? É comida? Não. É eletrodoméstico? Não. Grande? Não. É médio? É. Panela? Não. Pritadeira? Não. Negócio de amassar o pão? Não. É... Ai, meu Deus. Cadeira? Não. Mesa? Não. Armário? Não. Não sei. É de ferro? Não. É de madeira? Não. É de plástico? Não. É louça? Também não. Vidro? Não. Eu não sei o que que é, gente. Aqui, ó, já deu um minuto no meu tempo também. Deu empate. Mostra pra eles o que que era. Ah, é tecido. Eu não ia adivinhar nunca. Então, pessoal, aqui a gente fez dessa forma. Na casa de vocês, vocês podem colocar várias regras. Vocês podem colocar que tem que ser no lugar que vocês estão. Ou vocês podem delimitar um espaço. Vocês criem a regra de vocês. Usem a criatividade de vocês. Brinquem bastante, divirtam-se e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.